Irmãos e irmãs, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, domingo, dia do Senhor, da décima sexta semana do Tempo Comum. Vamos ouvir agora o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e conheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, do evangelho que nós acabamos de ouvir, deste domingo, deste décimo sexto domingo do tempo comum, Jesus se apresenta, mais uma vez, como o bom pastor, aquele que apacenta as ovelhas a ele confiadas pelo Pai. E ele faz isso como? Com compaixão. Ele tem compaixão dessas suas ovelhas, que somos todos nós. Ele ama a cada um de nós, porque fazemos parte do seu rebanho. Jesus vem trazer a sua palavra, trazer também até nós o seu corpo e o seu sangue a cada celebração eucarística. Jesus também nos cura, nos anima, nos conforta. Isso ele faz, porque ele é o bom pastor na nossa vida. Ele que vem conduzir a nossa vida, nos ajudar a caminhar neste mundo, onde nós estamos apenas de passagem. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, reconhecer a sua voz, reconhecer a voz do bom pastor, que é Jesus, para que possamos verdadeiramente encontrar a felicidade que está presente nele. Um abraço, bom domingo, paz e bem.